Bom dia meus amigos, antes de mais nada, já peço a você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para ajudar essa família a crescer um pouco mais aí. Hoje eu quero responder uma pergunta aí que eu tenho recebido de uns amigos, não sei citar o nome, não lembro agora no momento, mas a pergunta é, quando devo replantar a orquídea e por quê? Vou citar aqui dois itens, né, que você deve replantar a sua orquídea. O primeiro item, o mais importante, é o substrato, né. O substrato, quando ele começa a ficar muito velho, ele começa a ficar ácido e com essa acidez ele começa a apodrecer as raízes. E a planta sem raiz, não tem sustentação, né. Ah, mas quanto tempo que o substrato vai ficar ruim e vai ficar ácido? A gente chegou a um consenso que em torno de dois anos o substrato começa a ficar ruim, se decompor e fica ácido. A não ser quando é um substrato igual o meu aqui que eu uso, só brita e isopor, né. Esse substrato nunca vai apodrecer, né, abrita. Outro item, é quando a planta está saindo do vaso. Olha aí, a planta está saindo do vaso, consequentemente eu vou ter que replantar, porque senão ela vai vir para aqui, ela não vai aguentar em pé depois, quando eu quiser botar o vaso em algum lugar. E vai estimular ela a crescer. Como o substrato meu aqui, vocês podem ver, é só brita, eu não preciso estar jogando substrato fora nada. Só tiro ele, olha aí, sai certinho, só dei uma apertadinha no vaso, substrato as raízes todas saudáveis. O que é que eu vou fazer? Botar um pouquinho de isopor picado no fundo. Aí, vou ter uma camadinha de isopor no fundo. Como esse vasinho é pequenininho, não vou botar muito isopor. Outra coisa também, não precisa um vaso muito maior, tá? Só precisa um vaso muito grande, quando a planta é muito alta, para não virar, né? Mas caso contrário, não precisa. Terei a abritinha aqui do canto, ó. A parte de trás, para imprensar aqui. Encostar ela bem no canto aqui, ó. Encostei bem no cantinho, para ela ter esse espaço para crescer, né? Para cá. Agora é só completar com brita. Britinha lavada. Vou bater aqui para sentar entre as raízes, né? E tá pronto. Olha só, galera. A brita não precisa botar madeirinha para tutorar, nada a planta. Não precisa amarrar, que ela fica bem firme, olha só. Uma coisa também que a gente não pode esquecer, é... Anotar, né? O cruzamento da planta. Ou o nome no próximo vaso, né? Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Tá aqui replatado, uma capilar intermédia. Espero que tenha gostado e tenha ajudado. Fiquem todos com Deus. Abraço.